Bom gente, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente dos habituais. Nesse vídeo eu resolvi dar algumas dicas pra você que vai vir viajar pra São Paulo. E agora vão algumas dicas turísticas pra você que quer conhecer um pouco mais sobre a cidade. Além dos vídeos que a gente publica, dos locais, também o mapa, como chegar, na fanpage às vezes a gente posta algumas coisas, como por exemplo o dia de gratuidade dos museus. Normalmente os espaços culturais aqui em São Paulo funcionam de terça a domingo, ou seja, segunda-feira tá tudo fechado. Outra dica que é bem simples e bem barata pra você que quer conhecer alguns dos pontos principais, como por exemplo o Copan e alguns lugares do Centro Velho, é o Tourismetro, que é um programa do metrô de São Paulo que você pode ir comprar as passagens na Estação da Sé e lá você vai ser acompanhado por um guia que vai te mostrar os pontos principais da cidade. Muita gente não sabe, mas nos aeroportos você vai encontrar ônibus que vão pro metrô. E muita gente por não saber disso acaba gastando com táxi, o que acaba sendo desnecessário, porque no aeroporto de Guarulhos, por exemplo, tem um ônibus que vai direto pro metrô Tatuapé. O táxi compensa mais se você tiver muita bagagem ou se você tiver em grupo, né? Porque os ônibus desses que vão direto pro metrô, eles não tem muito espaço pra bagagem. E outra dica, se você estiver vindo pra São Paulo, é adquirir o bilhete único, que quem anda muito de transporte público, ele tem integração, ou seja, por exemplo, nos ônibus você pode andar quatro vezes no ônibus em um certo período, depende se é fim de semana ou semana, e você não vai pagar nada. Agora, se você vier de ônibus pelas principais rodoviárias, como, por exemplo, Jabaquara, Tietê ou Barra Funda, aí é uma vantagem, porque ao lado dessas três rodoviárias tem o metrô. Se você programou táxi ou alguma coisa pra ir embora, ou até mesmo pra vir pra cá, é melhor você ir algumas horas antes pra não correr o risco de perder o seu voo ou perder o seu ônibus. E, ah, dica principal pra você. Evite pegar metrô seis horas da tarde. É sério. São Paulo não é só a terra da garoa. É a terra da garoa, do granizo, da chuva, do sol, da neve, tudo em um dia só. Então, uma dica é você dar uma olhada, dias antes da sua viagem, como vai estar o clima por aqui. No verão, por exemplo, chove bastante no fim da tarde, mas aqui normalmente é frio de manhã, calor à tarde, não tem uma temperatura específica. Então, a dica é você trazer roupas, tipo, meia estação, sabe? Tipo, blusinha que dê pra você ficar, mesmo que o tempo esteja frio, ou esteja calor. E agora essa dica é pra você que é consumista, porque aqui, São Paulo, tem uma rua pra cada coisa. Rua pra artefatos de tecnologia, rua pra roupa, rua pra bijuteria. Então, você pode conferir aqui no link, aqui na descrição do vídeo. A gente fez um guia com as principais ruas de comércio daqui de São Paulo, como, por exemplo, a Rua das Noivas, rua que você pode comprar roupas, bijuterias e outras coisas legais. Basicamente, não é tão perigoso assim. O Centro Velho, por exemplo, não é um lugar tão bom pra você andar à noite, mas, no geral, São Paulo tem bastante policiamento, por exemplo, nos parques. As pessoas pedem muito na fanpage, às vezes, do vlog, dicas pra comer em São Paulo, mas isso tudo depende do seu gosto e também do seu bolso, porque é bem relativo à região que você vai, onde você vai comer, o que você vai comer. Uma dica que eu dou é você olhar no Foursquare, as dicas que as pessoas dão sobre os lugares, e também tem um projeto bem bacana, que foi lançado recentemente, que é o SP Honesta, que dá dicas de lugares baratos pra você comer. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se você tem mais alguma dica ou alguma dúvida sobre São Paulo, coloca aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo, ou também na fanpage, que é facebook.com.br Até a quinta que vem!